de mercado, certo? Então o primeiro deles é o foco nas informações, dados. Como falei anteriormente, nós, né, do setor de inteligência de mercado, a gente se baseia diretamente nas informações, nos dados. E a partir disso, nós iniciamos o nosso trabalho, né, de inteligência, né, porque a inteligência de mercado, ele é justamente isso, ele é o agrupamento, vamos dizer assim, né, o agrupamento das informações para que diante disso a gente possa fazer uma análise, certo? Uma análise da situação, uma análise do, das oportunidades, uma análise do objetivo que foi proposto, em cima disso, montar o relatório, as estratégias, certo? Eu lembro muito bem que nós, no caso da imobiliária, quando eu trabalhava na imobiliária, né, a gente tinha muito papel de propor novas estratégias, de encontrar novas estratégias. E essas novas estratégias, elas eram propostas, elas eram apresentadas em cima dos dados anteriores, em cima do ocorrido, né, então nisso a gente tinha que fazer uma análise, tinha que realmente ver bem os relatórios para entender e ter uma maior assertividade em relação à tomada de decisão, em relação ao que seria apresentado, certo? Então nisso a gente fazia muitas reuniões questões para analisar os eventos anteriores. Então, por exemplo, tem um dos eventos que era o... Por exemplo, janeiro, janeiro, fevereiro, dezembro, né, tem muitos turistas na região, Então, o trabalho realizado era o trabalho de focar em imóveis de praia, imóveis situados na praia, que eram chamados de imóveis de segunda moradia, que o quê? Tinha muitos turistas na região, gente que vinha visitar, né, vem visitar, outros já tem família, mas vem passar uma temporada, vem passar um tempo, e o foco era o quê? Era a praia, eram os restaurantes ali da região, né, e por quê? Porque foi através de um análise, foi detectado que existe um volume maior de vendas nesse período do ano, e o produto que era mais vendido, eram produtos de praia. Então, foi um evento voltado totalmente para os imóveis de praia, né, os imóveis de segunda moradia. Então, olha a importância dos dados e a importância também de você saber analisar os relatórios e de você ter relatórios, né. Você pode dizer, ah, professor, mas aqui onde eu trabalho nem tem relatório, nem tem dados, nem tem inteligência, nem tem CRM. Ótimo, ótimo em partes. Ótimo por quê? Porque você tem uma oportunidade nas suas mãos. Porque você vai começar esse projeto, vai começar essa ideia do zero. Você vai implementar realmente do zero, certo? Porque a empresa não atua, nunca teve o interesse de ter esse tipo de trabalho. Então, você vai implementar do zero. Realmente, você não vai ter dados, não vai ter as informações, mas começando do zero, você vai começar a fazer as implementações necessárias. Elaboração dos relatórios, automatização, CRM, certo? Então, se a empresa suportar, né, o financeiro suportar, se você tiver verbo pra isso, o interessante é você iniciar com ferramentas pagas, né, um processo de automatização. Por quê? Porque se você fazer tudo do zero, é planilha, é um tempo maior, né, pra elaboração desse material. E já automatização, não, através de softwares. Você vai contratar e vai jogar só as informações. Ele vai te dando os relatórios, as... Então, só colocar, ó, ferramentas de CLM... CLM, olha. CRM, meu filho. Pronto, ó. Tem um zorro, ó. Certo? Não, aparece várias... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E aí, vamos lá. BI, três melhores ferramentas de BI, a empresa que eu trabalhei no Instituto de Inteligência de Mercado, isso já estava implantado, o BI já estava implantado na organização, caso você não tenha ainda, é importante, certo? BI é o Business Inteligência, certo? A análise de mercado, que ela é fundamental para o processo decisório, para que eu possa, deixa eu baixar aqui, para que eu possa elaborar o processo de análise de mercado, precisa ter um objetivo, você concorda? Como que eu vou iniciar uma análise sem um objeto de estudo? Eu posso chegar aqui e dizer, eu vou estudar aqui, eu vou fazer uma análise de mercado, de quê? Não sei, quero só analisar, né? Então, o ponto de partida é ter um objetivo, certo? O objetivo da análise de mercado, depois desse objetivo apresentado, né? Nós vamos ter o processo de análise. Por que, professor? Vamos supor, né? A análise de mercado será buscar diferenciais competitivos no mercado, ou seja, buscar diferenciais que irão me fazer ser diferente e competitivo dentro do mercado em relação aos meus concorrentes. Eu vou fazer essa análise do que? Vou estudar os meus concorrentes, vou entender melhor, buscar entender melhor os meus clientes, vou buscar saber mais sobre as perspectivas do mercado que eu atuo. Então, por exemplo, no mercado de educação, se eu fosse fazer essa análise de mercado para entregar aulas mais inovadoras, eu ia analisar os concorrentes para saber o que é que eles estão fazendo, quais as ferramentas que eles estão utilizando, quais as estratégias. Eu vou entender quem são os meus clientes. Para quê? Para que eu não traga uma ferramenta tão inovadora que eles não saibam mexer. Você está entendendo? Que não é somente você chegar e querer fazer algo, você tem que entender o seu cliente, tem que entender o mercado. E entender o mercado no sentido do quê? Do que o mercado pode oferecer, do que o mercado está oferecendo no momento de inovador para mim. Então, não é só o mercado chegar e dizer, estou ofertando isso, você diz, nossa, ninguém está usando, eu quero. Se o teu cliente não vai saber usar, por exemplo, imagina só, eu chego aqui, aí tem uma ferramenta muito inovadora, no qual o aluno, ele pode, um exemplo, eu sei que é muito futurista, pegar na tela e, sei lá, receber uma atividade, não sei, não sei, vamos supor. Só que a pessoa vai fazer isso, precisa de comprar um tablet, ter um tablet específico, aí eu implemento isso e falo para os meus alunos, mas o aluno vai querer investir para comprar um tablet para fazer algo, ou ele não pode, ou ele não consegue, ou ele não quer. Então, aquela estratégia inovadora não vai servir, porque ela não está se comunicando com o meu cliente. Então, nesse momento, você tem que entender muito bem os seus concorrentes, principalmente entender o comportamento e o perfil dos seus clientes, e, por fim, o que é que o mercado está oferecendo atualmente, para que, dessa forma, você comece a tomar decisões do que vai ser feito. E essas decisões, elas vêm abraçadas com as estratégias que serão utilizadas. Por quê? Porque quando eu tomo a decisão do quê? Eu vou implementar essa estratégia inovadora, essa ferramenta inovadora, isso vem junto com a estratégia de implementação. que é justamente a forma que eu vou apresentar e entregar isso para os meus clientes. É justamente isso daqui, as estratégias. As estratégias nada mais é do que as ações que serão executadas, que serão realizadas, com o objetivo de entregar mais valor para o cliente, entregar diferenciais para o cliente, se posicionar. Então, mais um exemplo, eu estou aqui vendendo um curso, aí eu quero, todos os dias eu penso em quê? Em novas estratégias para alcançar novos alunos. Então, essas estratégias vão de parcerias, anúncios pagos, a panfleto, anúncios, enfim. Mas são as estratégias que eu vou utilizar, são as ações que eu vou utilizar para buscar alcançar aquela minha meta, aquele meu objetivo que foi proposto. Tá bom? Então, esses são os principais focos da inteligência de mercado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto